Esfregue Dance Chegou no seu carrão, chamando atenção As gatas ficam loucas, esse cara é pressão A mesa é equipada, o uísque de montão O rei da mulherada é o pipoco do troncão Papapaparará, papapaparará Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Papapaparará, papapaparará Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Olha papapaparará, papapaparará Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Papapaparará, papapaparará Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Esse é o forró, esfregue e dance, esfregue e dance, esfregue e dance O nome dele é Diel França, valeu baleia Forrozão, esfregue e dance Essa daqui toca na mais FM, legal, valeu Nato São Júnior Chegou no seu carrão, chamando atenção As cartas ficam loucas, esse cara é pressão A mesa é equipada, whisky de montão O rei da mulherada é o pipoco do trocão Esse é o forró, esfregue e dance, esfregue e dance, esfregue e dance Um novo jeito de dançar O rei da mulherada é o forró, esfregue e dance, esfregue e dance, esfregue e dance, esfregue e dance, esfregue e dance O rei da mulherada é o fim do trocão